Hahahaha! Hahahaha! Não! Hahahaha! O? O que é isso? Eu quero ir ao lado do que você está? Eu quero ir ao lado do que você está? Ei, Ren! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ain, não me desculpe. O que é isso? O que é isso? Não, não me desculpe! Não, não me desculpe! O que é isso? É isso? Eu quero ajudar? Eu quero ajudar! Não é isso? O que é isso?